Você já deve ter escutado em algum lugar, ou lido em algum manual vulgar, que a concepção da história de Marx está baseada num determinismo, certo? Essa é a principal tese que se utiliza para deslegitimar o pensamento do filósofo alemão. Ela é utilizada tanto por críticos, mas infelizmente também muitos marxistas defendem essa tese. Mas será mesmo que a concepção da história de Marx está baseada num determinismo? O determinismo histórico é a tese que afirma que a evolução da sociedade ocorre de forma linear e independente da vontade humana. As sociedades estão inseridas numa grande linha evolutiva passando de um estado primitivo até uma sociedade muito mais desenvolvida. Nessa tese, as sociedades são diferentes umas das outras na medida que estão nessa linha evolutiva. Então os atrasos de uma sociedade diz respeito ao atraso relativo nessa grande linha de evolução da humanidade. Marx compreenderia o processo de evolução da história como algo necessário e natural, regulado por leis universais independente da vontade humana, em que haveria um fim de antemão previsto na história. E o esquema de evolução da história seria o seguinte. Sociedade primitiva, sociedade escravista, sociedade feudal, sociedade capitalista e, por fim, socialismo ou comunismo. Muitos críticos de Marx, que aliás não o leram, afirmam que essa é a concepção da história do autor alemão. Vou citar alguns. Ah, fora também todos os manuais de economia e os manuais de sociologia. Além dos críticos de Marx, há também marxistas que defendem essa tese. Há dois grupos principais. O primeiro deles defende que há uma concepção unilinear e determinista da história em Marx, em toda sua trajetória intelectual. O segundo grupo diz respeito a autores que afirmam que há um determinismo histórico em Marx na sua juventude, mas em algum momento em sua evolução teórica ele haveria abandonado essa tese. Tanto os críticos vulgares de Marx, como também esse primeiro grupo de marxistas que eu citei agora, utilizam muito algumas passagens do Manifesto Comunista para dar suporte a essa tese. No Manifesto Comunista, Marx e Engels vão afirmar, em algumas passagens, o caráter cosmopolita da produção capitalista, invadindo todos os países, até então pré-capitalistas, destruindo essas relações e implantando o capitalismo. Em algumas passagens do Manifesto, Marx e Engels vão afirmar que o capitalismo tem essa força histórica para destruir as velhas sociedades e dar as bases para essa nova sociedade capitalista e as suas relações de produção determinadas. Na primeira sessão do Manifesto, Marx e Engels vão fazer essa análise extraordinária da ascensão do capitalismo e vão afirmar esse caráter progressivo de destruir as sociedades mais igualitárias. São dois trechos fundamentais que a maioria desses autores utiliza. O primeiro é onde Marx e Engels vão falar desse caráter cosmopolita da produção e consumo do capitalismo e o segundo é do poder das forças produtivas capitalistas, que destroem até as muralhas da China. Os autores que defendem essa tese do determinismo histórico em Marx também utilizam alguns artigos que ele escreveu na década de 1850 para um jornal chamado New York Daily Tribune. Em alguns artigos, Marx vai afirmar, analisando o colonialismo britânico na Índia, que esse colonialismo seria benéfico e traria progresso para o povo indiano. Sobre o Manifesto Comunista, a questão é simples. Marx e Engels estavam apenas argumentando sobre as principais tendências que haviam ocorrido no capitalismo e suas principais tendências futuras, ou seja, de destruir as sociedades mais igualitárias e implantar o capitalismo. Mas essa não é uma questão de inevitabilidade histórica. Simplesmente diz respeito que o capitalismo tem as forças produtivas mais desenvolvidas. Portanto, ele consegue destruir as sociedades mais igualitárias através de violência extraeconômica. Sobre os escritos da dominação britânica na Índia, os autores buscam descontextualizar pegando trechos aqui e ali para defender essa tese e ignoram que no conjunto desses escritos, Marx é um ferrenho opositor do colonialismo. Mas como eu disse, há um segundo grupo de marxistas que argumenta em favor da tese de determinismo histórico. Mas esse segundo grupo diz que Marx em sua juventude tinha essa concepção determinista da história, mas em algum momento, na sua evolução teórica, Marx haveria rompido com essa concepção. O filósofo argentino Nestor Cohen vai afirmar que há em Marx dois paradigmas. O primeiro paradigma do manifesto diz respeito aos escritos até o Manifesto Comunista, 1848. E nesses escritos, Marx ainda vai ter um resquício de determinismo histórico, muito influenciado pelo idealismo e a concepção da história de Hegel. Nesse período, Marx entenderia a história como algo inevitável, necessário e independente da vontade humana. Para Cohen, a partir de 1850, Marx mudaria sua concepção da história. E isso começaria com os escritos sobre a Índia, sobre o colonialismo britânico na Índia, a formulação em 1853 da categoria modo de produção asiático, e vai ter seu ápice com o escrito sobre Simão Bolívar. A partir daí, Marx não teria mais nenhum resquício de determinismo histórico em sua concepção teórica. Henrique Dussel, Theodore Cheney, Kevin Anderson e o brasileiro Michel Lovie vão afirmar que Marx teria ainda resquícios de um determinismo histórico até meados da década de 1850. A partir da segunda metade da década de 1850, com o contato com a realidade russa, os populistas russos e a comuna rural naquele país, Marx teria rompido de vez com uma concepção determinista da história. Mas vamos primeiro falar aqui sobre o contato de Marx com o caso russo para a gente poder refutar os primeiros autores que afirmam que há, em toda a evolução teórica de Marx, uma concepção determinista. Entre o fim da década de 1850 e o início da década de 1880, Marx vai direcionar toda a sua atenção para o caso russo. Na Rússia dessa época, uma forma de propriedade era muito exaltada, a comuna rural. Uma forma de propriedade coletiva, democraticamente gerida e que os revolucionários russos pensavam ser o ponto de partida para uma transição socialista. Os populistas russos, chamados Narodniks, argumentavam que a partir dessa comuna rural seria possível uma transição ao socialismo sem que a Rússia passasse pelas mazelas do capitalismo. É importante lembrar que nessa época a Rússia era semifeudal, mas essa não era a concepção de todos os populistas russos. Uma ala do movimento autodenominada marxista argumentava que para Marx só era possível uma transição para o socialismo a partir do capitalismo. Eles argumentavam que existiria uma certa unilinearidade das formações sociais na evolução da história no pensamento de Marx. Então, pensar primeiro uma transição ao socialismo só depois da implantação do capitalismo na Rússia. Percebam que nessa época, dez anos depois da publicação do volume 1 do Capital, essas concepções já eram muito difundidas e mal interpretadas no pensamento de Marx. A ala que defendia a transição a partir da comuna rural decidiu entrar em contato direto com Marx para saber se a sua teoria argumentava a favor ou contra a comuna rural. Se a comuna rural poderia ser um ponto de partida para uma transição para outra sociedade ou se ela deveria perecer diante da história, com H maiúsculo aqui. Em 1881, a dirigente do movimento russo, Vera Sazulich, entra em contato direto com Marx para saber se a sua teoria valida ou não a comuna rural. Ela envia uma carta cheia de apelos, dizendo que o destino da comuna dependia da resposta de Marx. Se eles deveriam mudar a tática para defender os pequenos burgueses e os burgueses para a implantação do capitalismo na Rússia, ou eles deveriam usar a comuna rural como um ponto de partida para a transição. Nessa carta cheia de apelos, ela vai argumentar que os marxistas do movimento afirmam que em Marx há esse prosseguimento fixo da história e o destino da comuna rural era o perecimento. Vinte dias depois de receber a carta, Marx envia uma resposta oficial. Mas também foram preservados muitos esboços preparatórios dessa carta oficial e é possível ver uma recusa completa de qualquer determinismo histórico. Sempre cheio de ironia, Marx vai zombar desses marxistas que acreditam a ele essa suposta tese de um determinismo histórico, um determinismo fatalista, um prosseguimento fixo da história. E vai argumentar que a análise do capital não dá suporte nem a favor e nem contra a comuna rural, porque a comuna rural era uma forma de propriedade comum, coletiva, e não era uma propriedade privada ainda. Marx argumenta também que a análise que ele fez em O Capital, do surgimento do capitalismo, diz respeito somente à Europa Ocidental. E não é possível aplicar esse mesmo esquema ao caso russo. Também vai argumentar que a comuna rural pode se desenvolver se incorporar todos os benefícios técnicos e científicos do Ocidente. Assim, ela vai poder fazer uma transição sem passar pelas mazelas do capitalismo. Marx é categórico afirmar que não há nenhum prosseguimento fixo na história. A história é uma estrada aberta e não há um esquema universal que possa ser aplicado a todos os períodos históricos. Em uma anterior a esse contato com Vera Sazulich, um redator de um jornal russo também vai imputar essa tese de determinismo histórico em Marx. Marx vai escrever uma carta para esse redator e vai afirmar o seguinte. Assim, eventos de notável semelhança ocorrendo em diferentes contextos históricos levam a resultados totalmente díspares. Ao estudar cada um desses desenvolvimentos separadamente e depois compará-los, pode-se descobrir facilmente a chave para esse fenômeno. Mas o sucesso nunca virá como uma chave mestra de uma teoria histórico-filosófica geral, cuja suprema virtude consiste em ser supra-histórica. O contato de Marx com a realidade russa é emblemático. Ele vai rejeitar determinismo histórico, unilinearidade das formações sociais e qualquer aplicação de esquemas universais na história. E isso por si só já é suficiente para refutar esses autores que afirmam que há um determinismo histórico em Marx. Mas e aquele segundo grupo do qual eu falei, que afirmam que há uma ruptura em Marx a partir de 1850? Para fechar esse episódio, eu quero argumentar aqui de forma muito breve que os escritos de Marx e Engels da segunda metade de 1840 já é possível ver qualquer recusa de um determinismo histórico, colocando limites a esses autores que pensam que há uma ruptura no pensamento de Marx a partir de 1850. Estou falando aqui mais precisamente da ideologia alemã e a miséria da filosofia. É nesses escritos que Marx e Engels vão fazer um embate com a concepção idealista e determinista da história. Primeiro, na ideologia alemã, Marx e Engels vão entrar em polêmica com os jovens hegelianos e a concepção hegeliana da história. E na miséria da filosofia, Marx vai entrar em embate com o Pierre Proudhon. Já nesses escritos, a história não é o desenvolvimento da ideia, não é o prosseguimento fixo, fatalista, do desenvolvimento histórico, mas sim o modo pelo qual a humanidade, em determinado período de tempo, se organiza em determinadas relações para produzir e reproduzir a vida humana. Eu vou enfatizar aqui que eu não estou querendo esgotar esse problema. Já na ideologia alemã, é possível ver qualquer recusa a determinismo histórico a qualquer prosseguimento fatalista da história. A crítica à concepção determinista da história já está presente na ideologia alemã, escrita por Marx e Engels. E eu vou fazer uma breve citação aqui para vocês entenderem essa recusa do determinismo e qualquer aplicação de esquemas prontos e chave-messas na história. A filosofia autônoma perde com a exposição da realidade em seu meio da existência. Em seu lugar pode aparecer, no máximo, um compêndio dos resultados mais gerais que se deixam abstrair da observação do desenvolvimento histórico dos homens. Ser separados da história real, essas abstrações não têm nenhum valor. Elas podem servir apenas para facilitar a ordenação do material histórico, para indicar a sucessão de seus estratos singulares. Mas de forma alguma oferecem, como a filosofia o faz, uma receita ou um esquema com base na qual as épocas históricas podem ser classificadas. Eu estou enfatizando aqui esses escritos da segunda metade de 1840 para argumentar que eu acho que não há nenhuma ruptura com essa concepção da história. Já na ideologia alemã, escrita em 1845 e 1846, já é possível ver qualquer recusa, toda recusa a qualquer determinismo histórico, ou aplicação de esquemas universais na história. É claro que o contato de Marx com a realidade russa forneceu a ele material para compreender a história de forma muito mais complexa. Mas já na segunda metade da década de 1840, a história para Marx como para Engels é uma estrada aberta, e a complexa interação das atividades humanas resulta em algo totalmente imprevisível. Não há possível ter essa previsibilidade ou um prosseguimento fixo das formações sociais. Quero finalizar com um trecho muito bom de Engels em uma carta para Joseph Bloch, afirmando a complexidade do resultado do processo histórico. A história é feita de maneira que o resultado final sempre surge da conflitante relação entre muitas vontades individuais, cada qual destas vontades feita em condições particulares de vida. Portanto, é a intersecção de numerosas forças, uma série infinita de paralelogramas de forças, que resulta em um dado evento histórico. Isso pode ser novamente interpretado de modo equívoco, sendo visto como um produto de um poder que trabalha como um todo, inconscientemente e sem vontade. Cada vontade individual é obstruída por outra vontade individual, e o que emerge é uma vontade final não antecipada pelas singularidades envolvidas. É isso. Tanto para Marx quanto para Engels não existe nenhum determinismo histórico, não há um prosseguimento fixo das formações sociais, e não é possível aplicar nenhum esquema universal nos determinados períodos históricos. A história é uma estrada aberta, e a complexidade do entrechoque das ações humanas produz indeterminação dos eventos futuros. Em Marx não existe nenhum determinismo histórico, é possível ver a fragilidade da argumentação dos principais críticos que eu mencionei no início. E também coloca limites esses autores marxistas que argumentam que há uma ruptura na concepção da história a partir de 1850. Como esse vídeo é uma introdução ultra geral a esse tema, eu vou deixar aqui alguma bibliografia para vocês lerem. Não peguem isso que eu falei como algo verdadeiro, vão ler a bibliografia, que tem muito material excelente e de qualidade. Feito? Falou, abraço!